Música Papa Rattete, minha antecessor, ex-Papa Bento XVI, Ranesan Presidente Furakidia Roussimaromak. Papa Francisco e Domingo Nihatete, minha antecessor, Bento XVI, Ranesan Presidente Ira Roussimaromak, Bainhira Kulihosra Nesira, nebe Reuni Ia Praça São Pedro, Bainhira Realiza Oração Ángelo da Huluk Ia Tinamfongne. Cari Fratelli Sorelle, Querida Irmão e Irmã, Xolok Tinamfong, Incovemo Intercessão de Santa Maria, Especial Bapapa Emerito Bento XVI, Nebe Roussic Onamundu. Ma Ita Hotu Hamutu Kofuang Ida no Clamar Ida, Agradece Bama Romak, Bapresente Ida Baitan, Roussir Servidor Evangelho no Bai Igreja. Servitore del Evangelho de la Chiesa. E a loran tradicional dia mundial Bapaz e a Igreja Católica Romana, Papa Moussousu Bassarani Sira, Atureza Bapaz e Amundu, Tamba Equipamento Funo continua a aumentar. Desde Rússia invade Ucrânia em fevereiro Liba, Papa manifesta contra o Fundo no quase evento público voto, Pelo menos duas vezes cada semana, Denúncia Bassaidama Canara, Atrocidade e uma agressão provocada.